A CIDADE NO BRASIL Porquê que emigrou? Porquê que o senhor emigrou? Foi para dar uma vida melhor aqui na América E valeu a pena? O meu filho são todos ricos Eu estou pobre O senhor está com quantos anos? 90 anos É um jovem Quem é a sua família lá no Cais do Pico? Eu tinha lá o serfino Já morreu A minha família e o Manuel Também já morreu Tinha a pensão Carpina Para o hospital E o meu serfino tinha outra pensão E hoje Qual era o apelido da família? As Aldoias As Aldoias O apelido de Mauvoa na Lisboa E o senhor o que é que veio fazer? O que é que o senhor fazia lá no Pico? Eu trabalhava na fábrica da Maloia Na Tuna Pesca No Corvão Arruz No Lima E o Revenense O Revenense O Revenense O Revenense O Revenense O Jirão O Orgulho O que é que o senhor fazia nesses barcos? O guincheiro Trabalhava nos guinches E na fábrica também Trabalhava nos guinches Nas duas fábricas E é Trabalhava lá Fazia muita coisa Rapazes e tudo Chegou a ir a baleia não? Sim senhor Chegou a apanhar a baleia? Cheguei a trancar a baleia Cheguei a trancar a baleia Cheguei a trancar a baleia Meu irmão Tomei também Meu irmão Manuel Meu pai Tudo arregava a baleia Trancar a baleia A ir no barco da baleia Era um serviço Reboto Era um risco Ah? Era um serviço perigoso Era um risco que era A baleia era a semana Chegou a morrer o jeito da baleia Mas tem primos lá O Quarminho O Quarminho O Arruina O Quar Pico Que vem da socorinha Não me dá bem da minha sobrinha E o teu irmão Também Um mora Um mora Não em São Vicente Outro mora cá Cá em baixo No Oriado Estou maldado O Quar Pico Manda uma mensagem para eles Lá para o Pico Arruina, Quar Minho Isto é o tio O tio já está com 90 anos Já não pode ir mais ao Pico Muitos saudades para ti Para as tuas mulheres A tuas filhas E nós só demos a desviar A vocês Este cais é riquíssimo Porquê que o senhor Porquê que o senhor Diz que não pode ir mais ao Pico? Que a idade que tem já Já não pode ir ao Pico E podia ir mais Quanto a minha senhora Estava de oito Não pode ir Já não pode ir Também já tem que comer É só subir isto Quantos anos tem a sua esposa? Minha esposa tem 86 anos 80 anos 80 anos E o meu filho de Mável Tem 57 E pois é aquilo O que é que os seus filhos fazem? O que é que os seus filhos estão? Este Trabalhou muito antes numa fábrica O José E agora E depois trabalhou Fazer o Fences Ele foi o Fences O Fences É o que ele faz O Fernando E o Fernando E o Fernando Trabalhou na Lusamérica Muitos anos E também fazia o Fences O Fernando E o Jaime Trabalha agora Em casas Fazer bolsinhas Escolas Igrejas Faz tudo Não é isto É o Jaime Jaime Carpina Tinha lá um prédio Foi vender lá Mas um primo Rui está também lá Venhando cá A gente E é tudo Ok Muito obrigado Vou ver aqui Vou ver aqui Quem é os seus filhos É só um Ah é que é o filho dele É um orgulho ter um pai desses Com esta idade E estar aí com Com essa genica Não é? Com nove filhos Trouxe nove filhos Para ter todos pequeninos Lembras-te? É Quantos anos tinhas com o dia? Tinha 11 anos Ia fazer 11 E ele trabalhou muito Para criar esta terra Para criar gente O que é que ele fazia? Ele punha Ela começou aqui Ela Trava um semente De ganhar cinco dólares De cemente Conquering Cemente Põe da semente Fui para Fábrica da telha Primeiro de dois anos A cheese company Depois fui para a Cana Francisco Fui de Fui para a Cana Francisco Trabalhei 22 anos O meu patrão era muito bom Deixei-me mandar cinquenta mil dólares de uma vez Dezoito mil dólares de uma vez Dezoito mil dólares de uma vez Três mil dólares de uma vez E dava-me canas Uma vez fui comprar Cresce para aquele E disse ao patrão é Eu quero comprar um cojo para o meu filho José E um cojo vermelho Que havia por fora E ele disse Fica-te bem com toda a pessoa Que eu vou ver Com um cojo grande Cortou o meio E a metade para o José comer Para o meu filho José Muito bem Muito bem Ok E então Vieste para a escola Não foi? Escola Vim para aqui Vim para os outros Quando fui para a escola Mas quando ia para a escola Trabalhava sempre Trabalhava mais ele numa fábrica Já E E eras novo? Já Tinha as ações há sete anos E o patrão ficou longe Também tinha E depois começaste Arranjaste um emprego A fazer o quê? E depois de sair da escola E fui para trabalhar Para uma fábrica de ferro Que é que depois Tenho vários anos E depois estou lá E ele Mais o irmão Cortava longe Também Cortava erva Com máquinas E depois A gente ajuntava fruta A gente ia comer rapaz Todos a juntar fruta Também Ou domingo Ou sábado Para vender? Não A fruta era de um homem alemão Eles eram alemãos E o meu rapaz francamente Vem para a escola E eu conheci Para a escola E eu conheci Gostavam muita gente Mas viam escolas a cada E viam pôr-los em cada A juntar a fruta A gente Para ganhar um estudo Não é? É E comprei barcos Tive cinco barcos Tive duas campas Uma vez a Roma E eu venia em minha casa Em São José Chego Aqui em meus irmãos Casanova E agora Meus filhos Para mim são os santos Muito bons Meus filhos Muito bons É ótimo ouvir um gol Meus filhos não bebem Porque o meu filho não bebe Porque o meu filho não bebe Vão comigo para ali Vão comigo para ali Vão para ali Minha filha que está Encontrando a mãe Os filhos também ajudam E estas semanas passadas Tive os todos Tive o Fernando Tive o José Mas quem foi Mas o João não foi Mas o João não foi Mas o João que Tem um filho de meu que é polícia E é E é E ficaram aos dois E para ver o caso Alberto Mourinho Lincro Tem um rancho Mas o irmão Trabalha em jardins e Não E depois Põe-se prínco hoje E fazem trabalhos não Estão Está tudo encarrerado E o irmão Está lá em cima Tem um rancho Ele disse que ia vender 40 vagas Que era Estava muito caro E é E os filhos estão bons Os filhos também estão bons A minha família está toda boa A minha família está toda boa Só que os demais filhos Estão mais velhos A minha família A minha família Bom vô ver os vô Bom vô Bom vô Bom vô Vize vô Venho ministerar Se o ano Vize vô Liber Arte Vem viz 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 E ele veio para o Pico morar, para o Pico, ele veio para o Pequemeira Caldemar, e era Caldemar do lado do Pico, veio para o Cacetón, e casou no Pico, e tinha filhos de duas mulheres, tinha a rodar de 40 filhos, rapazes e raparias, porque os caminharam para aqui, eles caminharam para ali, não tratar da sua vida, e é, tratar da sua vida, foi uma vida boa, o pai era muito boa pessoa, não bateram seus filhos, a gente não brunha, não tinha irmão nenhum, fumava, nem brunha nem nada, e meu pai só bateu um filho meu, um irmão meu, estava casado, ele comprou a casa, e por cabeça ficou desarranjado, e eu fui para o mar, e por água no remogente e por cima de um homem, e eu já estava casado, e por que não foi comparte o chai, depois eu apoi, 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 a caldemar, também, que tenham o Pico, chamavam o Tão Carpina, aí E a gente fez dois cintas, e isso era do meu irmão também. E todos são a sua vida. E o meu irmão também, Santo Antônio, também era coisa da doca, sabe quem é? E o meu irmão também era da vida doca, atacar o meu filho e o comandar com o meu irmão. E todos são a sua vida, não? Uma coisa, outra coisa. E a gente era todos, o meu irmão tinha dois barcos, uma motora de 100 motores, e uns iam buscar num barco, outros iam buscar num barco. E o meu pai não queria que a gente trabalhasse na terra, não queria que a gente trabalhasse na terra. Tinha dois homens, duas vezes por semana, a trabalhar numa quinta com aranjas, tijerinas, patatas, ervilhas, a gente tinha tudo. E depois a gente ia na casa. O meu pai comprou-me uma bicicleta. Eu tinha 13 anos. Eu comprou-me uma bicicleta, para mandar para andar tarde a rapareira. O meu pai era uma boa pessoa. E a vida foi assim. Então o meu pai cá com tantos, não há mesmo meus queridos filhos. O seu nome é? Fernando Rodrigues Carapina. Nascido do Sr. Roque do Pico. Qual era a rua? A rua era ali, bem meio para a fábrica da Valóia. Ficava ali. E depois da renda. Porque o meu pai fazia uma casa nova, casa bonita. Na Amoronas. Na época às vezes não era assim. Uma casa grande, casa de dois andares. Casa de um coitão grande. E o meu pai matava sempre dois porcos. Matava vacas. Mas tinha tudo, queria. O dia de matança era um dia de festa. O dia de matança era um dia de festa. O dia de matança era um dia de festa. Oh, sim. O meu pai dá uma folga. Parava em casa verde. E o meu pai era uma boa pessoa. Muito boa pessoa. Ok. Então, aqui o seu filho. Tem lá o pessoal conhecido? No Pico já. Tem meus primos. Eu já disse que ganharam. Caramino, Caramino. E tem meus primos lá. Mas costumas ir lá no Pico? E o meu Fernando. E o meu Fernando também. Não é? Só. Onde é? Conhece o pai de ver o carolinho? Vendo lá os gelados na Marolena. O qual é? É isso? É o carolinho. É o carolinho? É o carolinho. O carolinho. É o carolinho. O carolinho, o carolinho. É o carolinho. O carolinho já morreu. Ah, olha, ela trouxe a dor. Ela é de Santo António, não? É. Ela mora em Santo António. É. Eu fiz uma casa a cada filho. E fiz uma casa a cada filho. 3 andares, 3 andares, e deixou uma casa daquela neta. Ele era o homem mais rico da canada da Bregada. É normal, também. Era um homem mais rico. Ele não sabia o que tinha. E foi oficial, treinador de balanha e mestre da lancha. O mestre da lancha que tinha lá. O horizonte. Era o horizonte ali. Havia com a chavote. E havia ali a Marota. Havia muitas coisas ali da balanha. Fiquei para a Farc da Balanha e tinha 13 anos. 13 anos. E que cheguei lá o meu padrinho. O patrão dele era o nome do meu padrinho. O meu padrinho era de doutor Luciano e de Quarto Pico. Era o presidente. Mandava em São Miguel. Eu. O que é que uma criança de 13 anos fazia na fábrica da baleia? Olha. Eles punham aqui o rolo da balanha, no chão, ok? Deis jovens com o cuanjo, outro com o tranche e dois ferros. A picar, não? Os sorrimos. E eles punham dentro de um carrinho e a gente a cartava para a fábrica lá para dentro. E eles a cartavam para poder desolver para a corte. Para a corte. A coisa que ele fazia lá dentro. Integamente. Mas eu como fui para ir trabalhar e fiz ter o Sr. Machado e o Sr. Machado e o Sr. Machado. E queria trabalhar. E ele disse que idade é que tens? E ele disse que tem 13 anos. E ele disse que não posso trabalhar. Não posso trabalhar porque tu tens de ter 14 anos para entrar na União. E eu vinha para cima triste e o meu padrinho para baixo que era o irmão dele. Ele era o grudão do seu filho de São Miguel. Meu padrinho. O Sr. Padrinho. Ele disse que é que tens, Fernando? O Sr. Padrinho é que o seu irmão não quer meter na fábrica porque ainda tem idade. O meu pai também não quer quem trabalha. Diz ele, não é mais sofrendo a trabalhar daqui. A querer ir trabalhar. E ele disse, ok. Eu sou responsável por ele. Mas vou trabalhar. Fiz trabalhar outro dia. E depois eu trabalhava todos os dinheiros. Ou na fábrica da Balóia ou na fábrica da Turna. Eu acabei o pôrço de maré. 15 metros de fundura. Rocha. A escavar à mão? Não. A escavar à mão e dá tiros. Mas eu trabalhava com o guiche. Eu trabalhava com o guiche da... dão para tirar a pedra para fora. E ainda faltava trabalho. Eu dava a volta à ir na a casa âncora, mas o Leonardo, eu conheci o Leonardo, como eu estava ali na casa âncora e dava a volta a ele há dois dias, mas eu acho que estava caga, a gente ia para a Magdalena, ficávamos uma noite nas vás e chegávamos já há uns anos a casa âncora. O trabalho não mata ninguém? Não. O senhor está com 90 anos aí um jovem? Não vamos, já está. O senhor está a visitar também? Estou, senhor. É a primeira vez que nunca tinha vindo a Califórnia. Desacção? Estou adorado. Está aqui mesmo aqui em Roma? Estou a interloco. Ou está a interloco? Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e hálio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.